Ei LL, ei Jonathan Ted, tá um cretino do caralho hein Fui na porta da tua casa, 3 horas da manhã, cheio de piranha querendo fuder Tá foda hein, tem vida melhor mas não presta não viado Tá gravando já? Fé, fé, fé Conhece o IG Dance? Ah não, não conhece não Pergunta pra sua prima que ela conhece o Piranha Eu vim, eu vim pra bango a procura de cachorrada Eu vim pra bango a procura de cachorrada Big up Big up, Big up Big up, Big up Big up... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Se eu só tem colchão na teta, dá pro L.E.R.I.P. Se eu só tem colchão na teta, dá pro L.E.R.I.P. Se eu só tem colchão na teta, dá pro L.E.R.I.P. Em São Paulo, em Bangu, gostando pra usar a mulher. Se eu só tem colchão na teta, dá pro L.E.R.I.P. Essa alma tá toda gostosa, tu vem pra cá pra sentar na piroca. Virou costume e ela já sabe, hoje eu tô com medo que ela não bosa. Essa mão mata uma toda gostosa, tu vem pra cá pra sentar na pioca Virou costume e ela já sabe, hoje eu duvido que ela não goza Foda-se, 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 foda-se Pra quem não tá ligado, esse é o DJ LN, pra quem não tá ligado, esse é o Jonathan Teddy, o cara que mete, pet, 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 Ainda foge a tua buceta, e se madalagem, 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 e se mad Dois dois fóssemos, negro, tá, agora vem que vida dela Eu botei a cabeceinha do долго e soe em pande A vibe louca, dão, no pelo da cutiante A vibe louca, dão, no pelo da cutiante 라는 eemyo Bota na choque, bota no cu Bota na choque, bota no cu Bota na choque, bota no cu Bota, bota a tua mão no chão Vai tremendo pro poção Joga a bundinha pra mim Não dá muito mal Bota a tua mão no chão Vai tremendo pro poção Joga a bundinha pra mim Não dá muito mal É setecentas por minuto e o nosso bondinho é soca Toca, soca, 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 soca Toca, soca, 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 soca Toca, soca, 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 soca É setecentas por minuto É setecentas por minuto É setecentas por minuto Ela trava a busamba Bota na choque, bota na choque Hoje em bagulho Ela trava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava-buçava- Roda o DJ LN, solta uma pirocada, roda o Jonathan Dead, solta uma pirocada Roda o DJ LN, solta uma pirocada, roda o Jonathan Dead, solta uma pirocada O cara tá querendo linguiça, tá querendo linguiça Gente de madeira entre as pernas, que é tudão na pista Tá querendo linguiça, tá querendo linguiça Gente de madeira entre as pernas, que é tudão na pista Sabe que o mundo tá basquete, mas droga que ela brota Ela vê que em Bangu se envolver com a nossa tropa Sabe que o muru tá bastante de madruga que ela brota Ela vê que em Bangu se envolver com a nossa tropa Vai se acabar na minha pipa 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 Onde elas é sinistra, só tem piranha treinada Elas rodam aqui em Bangu Onde elas é sinistra, só tem piranha treinada Elas rodam aqui em Bangu Onde elas rodam aqui em Bangu Onde elas é sinistra, só tem piranha treinada Sexta, 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 sexta-feira no de Bangu Que a badão tava na onda Sexta-feira no de Bangu Que a badão tava na onda Eu vem lá pro Brizolão Eu vem lá pro Brizolão Eu vou te comer em pé Arrastei com Brizolão E gumi em pé Arrastei com Brizolão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Toma, 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 toma Tau-ta-sa com somehow Tocido te asko Só pra um cidote as cocô A novinha, a novinha, a novinha Só o seu tingue do arroz Médico 1, perequinha malvada Médico 2, perequinha do mal Médico 1, perequinha malvada Médico 2, perequinha do mal Médico 2, perequinha malvada 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 Senta na tirotea Vem com os estragadinhos Te poder da sua chota Vou te arrebentar, troca de palco para arrebentar Eu vou te arrebentar, eu vou te arrebentar Racaça no teu buraquinho Eu vou te arrebentar, racaça no teu buraquinho Meque, 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 treca Quero na buceta, toma na buceta Meque, 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 treca Toma na buceta, toma na buceta Na buceta das piranhas 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 Cozinha xereta Vai liberar, vai liberar Tipo Donald, Donald Trump é Deu Cozinha xereta Vai liberar, vai liberar Pro DJ lightning O Cozinha xereta Vai liberar, vai liberar Tipo Donald, Donald Trump é Deu Cozinha xereta Desce, 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 desce Seguindo a pressão no pilot Sobe, 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 seguindo a peça no peru Desce, 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 seguindo a peça no peru Sobe, 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 seguindo a peça no peru Amassa a piracadão, amassa a piracadão, amassa a piracadão Tô com comédia, tô bem meio de aço, não, né? Então coloca os coletivos, mas baladão tem de cheiro Só pedrada, só aço, continua, caralha, cara Tenta, tenta, desse jeito gostoso que te fascina Dá a voz, pizão, cadão, no grilo da Fulte Ande